Pavão, Pavão, domina a semana, vai embora, vai passar o Paulinho, dá essa bola pro Paulinho, pintou o gol do Galo, Paulinho na área pro Hulk, caça, 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 gol, do Galo, do Galo, Hulk, 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 Hulk para o fundo do marmante, gol do Galo em Lima, gol do Galo na Copa Libertadores da América, arrancada sensacional do Paulinho, abriu na direita pro Pavão, agora depois pro Hulk, na chegada da pequena área de cara pro Bento, Hulk chegou e guardou, ele entrou no canto direito, é gol do Galo, agora sim, todo mundo deu sanguinho, hein, e a bola entrou com o Hulk, sobrou pra ele, na pelada, quase sem goleiro, ele manda pro fundo do marmante, é gol do Galo, é gol do Galo na Copa Libertadores da América, o Galo com um pé na classificação, na próxima fase da Copa Libertadores da América, é gol do Galo, 1 para o Atlético, 0 para o Alianza Lima, o Galo tá comendo na Libertadores, Calazãs. Contra-ataque de manual, contra-ataque de manual, cruzamento, batido, escanteio pelo Libertar, a turma do time peruano pediu o pênalti, o Batalha tirou a bola da grande área, acionou o Paulinho, que acionou o Pavão, que acionou o Paulinho de novo, e que tinha o Hulk dentro da grande área, agora o Hulk deixou de ser o assistente, o garçom, pra finalizar, na pequena área, com tranquilidade. Ô chefia, põe na conta do super-herói, põe na conta do Hulk, porque este decide de verdade. Galo a zero. Décimo terceiro do Galo nessa Copa Libertadores, terceiro do Hulk.